Gordinho, gordinho do céu! Filmei tudo agora. Gordinho, gordinho. Gordinho, gordinho! Gordinho! Oh my God! Yow! Gordinho! Deja na... Tak que... Gordinho do céu! Peraíso do céu! Gordinho do céu! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Alope, 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 alope Alope, alope, alope Alope OBS Alope 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL